Agora a palavra do dia é disposição. Ter disposição faz muito bem. E nós vamos conhecer agora um exemplo disso. O Atejami é um homem que serve de inspiração para todos nós. Além de ser um coletor de lixo dos mais dedicados, ele também é atleta. Só que não para por aí, não. O Atejami tem uma rotina cheia de atividades. É o que o Flávio Zani vai contar para a gente aqui na tela. Vai lá, Flavinho. Quatro pessoas em uma só. Este é o Atejami, conhecido como Mica, trabalhando como coletor de lixo. Você trabalha todo dia? Todo dia, de segunda a sábado. De que horas a que horas? Das sete às onze. Cansa bastante? Cansa, é cansativo. Agora me fala o seguinte, o que você já fez de trabalhar? Já trabalhou aonde, como o quê? Você falou que trabalhou na roça. Já cortei cana, já plantei, chacoaio emendoim, já colhi café, já arranquei feijão, de tudo eu fiz um pouco na vida. O mesmo Mica, coletor, é também o cara que há quase 20 anos se dedica às corridas de rua. Foi por um acaso. Eu trabalhava na roça, então jogava ônibus contra ônibus, marcava, final de semana marcava um jogo de turma contra turma. Aí um dia eu vinha descendo para jogar bola no campo, aí eu cheguei no corpo de bombeiro e vi aquele tumulto. Falei, será que é algum acidente ou alguma coisa? Cheguei lá, era uma corrida, pedreste. Aí eu fui lá, fiz inscrição, voltei em casa, botei o chinezinho no pé, falei, dia louca, falei, vou entrar no meio para ver o que dá. Aí ela foi 8 quilômetros, 8,200, foi a primeira corrida do bombeiro em Penave. Aí eu falei, vou entrar no meio, vamos ver o que der. Aí eu acompanhei os caras até no sentido marginal ali, da marginal alcancei, as caras foram embora. Aí deu o primeiro lugar na categoria, foi onde eu passei a treinar e participar das provas. E tem mais, o Mica é pai de família, casado e tem 6 filhos. E aqui moram todos? Moram todos, só um que está em passo fundo treinando. Também? Seguindo a carreira no atletismo. Muito bem. Agora vem cá, como é que você tem mais, você está falando do seu filho que mora em passo fundo, mas a família, tem mais gente interessada aí no atletismo? Tem, a Amanda, a Amanda corre, a Thaís, tem o Adel pequenininho também, participou de prova agora no Novo Horizonte, gostou. Mas eles estão começando essa carreira de atletas porque estão se inspirando em você? Aí eu não sei, mas acho que deve ser a inspiração, né? Diz que está o pai, está o filho. Eu acho que a família está indo por esse caminho, hein? Tá, se Deus quiser. O esporte é a alegria, participar do esporte, tira as crianças da droga, para dar outra diversão para eles. É, a vida do Mica não é fácil não, é muita correria, todo dia, para dar conta de tantas atividades. Mas aos 40 anos, o Mica resolveu que queria aumentar a lista de compromissos diários. E entrou em cena o Mica estudante universitário. Depois dos 40, começar uma faculdade, não é para qualquer um, não. Me fala como é que foi essa experiência para você e como está sendo nesses dois anos. É um sonho que eu sempre tive, fazer educação física, né? Por causa do atletismo que eu já praticava e queria fazer uma faculdade de educação física. E agora está sendo uma enorme satisfação fazer educação física. E o quanto esses conhecimentos que você está tendo aqui, dentro de uma sala de aula, te ajudam como atleta? Está ajudando bastante, porque a prática é um, e na fisiologia você fazer é outro. É totalmente diferente, se aplicar a fisiologia em cima da prática. E como é que é a sua rotina aqui? Quais são os seus horários? O que você faz aqui? Conta para mim. É que eu chego às sete horas, sento aqui nessa carteira, e vamos estudar. Nós temos o recreio às 9h40, o intervalo começa o segundo, e vamos até as 10h30 de aula. A história do Mica envolve muita força de vontade. Nós passamos um dia acompanhando a rotina dele. Tudo começa às sete da manhã pelas ruas de Penápolis. Há 11 anos, o Mica é um dos profissionais responsáveis pela coleta de lixo da cidade. Uma tarefa nada fácil. Se estiver chovendo, não tem essa coisa, tem que trabalhar. Chuva, sol, nós temos que trabalhar. A coleta é essencial, né? Para a nossa cidade, então tem que manter sempre limpo. Faça chuva, faça sol, está caindo giada, nós temos que sair. Trabalhando como coletor, Mica já sofreu alguns acidentes, inclusive com seringas descartadas sem proteção. Já cheguei de cortar a mão, furar com agulha já, mas acidente de transporte não. Me conta, porque assim, as pessoas que às vezes quebram alguma coisa em casa, precisa saber embrulhar. Quais são os riscos que isso pode acontecer? O que já aconteceu com você? Vários, já furei a mão com uma garrafa de coca, furou a artéria, já cortei o pulso, cortei a perna e furei com agulha, injetava duas vezes. Agulha? Agulha. A pessoa descartou a agulha no lixo comum. Descarta no lixo comum. E você não teve nenhum problema por causa disso? Não, só tive que tomar o remédio durante seis meses. Com o final do dia de trabalho, entra em cena o atleta. E daqui a pouco vamos continuar conhecendo a rotina do Mika. E olha que ele tem muitos compromissos até o dia terminar. Agora há pouco nós conhecemos o Mika, o coletor de lixo de Penápolis, que além de trabalhar correndo pela cidade, recolhendo lixo, ele ainda é atleta da corrida de rua. Mas o Mika ainda é pai de seis filhos. E aos 40 anos conseguiu realizar um sonho. Ele começou a faculdade de educação física. Veja só. O Mika é um homem que é um exemplo de disposição. A rotina dele começa às sete da manhã como coletor de lixo pelas ruas de Penápolis. É uma profissão que exige muito preparo físico. No final da tarde, entra em cena o Mika atleta. Há 20 anos ele se dedica às corridas de rua. Isso quer dizer que depois de correr pela cidade como coletor o dia inteiro, ele continua correndo quando o expediente termina. Na semana eu treino três a quatro vezes na semana. Com treino intervalado, ritmo e um treino puxado. Agora, são treinos, que horas que você faz esse treino? Porque você trabalha o dia inteiro e ainda treina à tarde? Isso. A maioria vem treinar às cinco horas. Tem vezes que treina às quatro, quando dá às cinco. Depende do dia que você está motivado para treinar. Você costuma estar motivado sempre? Costumo. Tem que estar, para chegar nas provas bem. Com tanta disciplina, o Mika já foi algumas vezes para a São Silvestre, a principal corrida de rua realizada no Brasil. Já fui 12 vezes já. 12 vezes? 12. Como é que é participar daquela corrida? Ah, é a emoção que... A adrenalina que está dentro da gente. Ali é outra prova. A gente fala, corredor que é corredor. Porque nunca correu a São Silvestre, então não é corredor. Para ajudar na organização dos treinos, o Mika faz parte de uma associação de atletismo. Ela surgiu mais ou menos assim, foi numa corrida que eu fui para Bauru, com o nosso colega Adi Jamir Lobato, que já corria há muito tempo. E aí, a gente naquele negócio de, ah, chama um, chama outro, chama outro, chama outro. Aí teve a ideia, ele teve a ideia de a gente fazer a associação. Aí já colocava um grupo, chamava todo mundo junto para correr. Tal dia tem corrida, então não precisava, corre lá, corre aqui, chama um, chama o outro. Aí resolveu montar essa associação. Aí comecei a montar, ela tem três anos, né, chama a APEN, Associação de Atletismo Penapolense. E a gente participa das provas para fora, da região fora. Já corremos em São Silvestre, já corremos nas meias maratonas. Já corremos também na linda cidade de Minas Gerais, lá, Poço de Calda, a Subida ao Cristo lá. Quando acaba o trem, o Mika vai para casa. Esse é o único momento do dia em que ele encontra com a esposa e os seis filhos. Na casa dele, percebemos que a carreira de atleta é muito bem sucedida. Nós estamos aqui na sala da casa do Mika. E olha só a estante dele, a quantidade de troféus de vários estados diferentes, várias corridas. E não é só isso, não. Do lado de cá, tem as medalhas. E aqui é só uma parte delas, viu, pessoal? Tem várias medalhas espalhadas aqui pela sala, aqui tem mais, mais troféu aqui. Mas eu estou vendo que você está segurando um em especial. Por quê? Porque esse aqui foi o meu primeiro troféu em 97, a primeira corrida que eu corri. Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. A passagem pela casa é rápida, porque o dia dele ainda tem um compromisso muito importante. Não dá tempo de descansar. Agora, o Mika pedala seis quilômetros até a faculdade. Aos 40 anos, o coletor de lixo e atleta conseguiu uma bolsa de estudos integral para fazer educação física. Ele já está no quarto semestre. O coordenador do curso garante que o Mika é um aluno dedicado. O Mika já é um cara pronto na prática. Ele sabe colocar em prática o que ele já faz na competição. Mas, mesmo assim, o desempenho dele na sala de aula é fantástico. Sempre prestando atenção, esforçado, procura sempre tirar as dúvidas dele, inclusive para levar para as competições. Então, sem dúvida nenhuma, é um aluno exemplar, esforçado, leva a sério o curso. Então, a gente tem muito orgulho de ter ele com a gente. Muito bem. Agora, de um modo geral, nós estamos falando de um homem de 40 anos que iniciou uma faculdade. Eu gostaria que você destacasse, como coordenador, a importância dessa ideia de que não existe idade para começar, não é? Ah, sem dúvida, né? Sempre bem-vindo a uma faculdade, né? Adquirir conhecimento nunca é cedo nem tarde. Então, independente da idade que tenha, eu acho que quando você tem um sonho, você tem que buscar esse sonho mesmo e realizá-lo. A aula do Mika termina às 10h30 da noite. Isso quer dizer que depois da aula, ele ainda vai enfrentar mais 6 quilômetros de bike até a casa dele, para, enfim, descansar. Não há como duvidar que este homem é um exemplo de disposição. E tudo o que ele faz é planejando um futuro mais do que especial. Você se forma daqui a alguns anos, a carreira de atleta não é para sempre, a gente sabe disso. O que você espera para o futuro? Não, por isso nós já montamos, tem associação, nós montamos associação para trabalhar em cima dos jovens tirando da rua, fazendo projeto social, aplicando em cima do conhecimento que eu vou conhecer aqui, aplicar lá fora, em cima da associação, através da associação. E aí E aí E aí E aí